e aí galera do youtube posto andrade com mais vídeo no canal vamos lá tá bizarro isso aqui em cada ano não hein eu vou ver o que tem aqui pra gente aqui blá 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 alguma coisa aqui opa opa calma vou abrir aqui abrir aqui não tem nada que abrir tem que ter um puxador pegar algo ali que estava escondido se não desaparece botar a goleia atrás abre não tem nada aqui para pegar confichar não feche aí pode fechar não consegui fechar não não consegui fechar não galera ficar assim aberto mesmo vou para a próxima peguei o que? não tem nem maroto mais alguma coisa aqui que eu consigo pegar? não tá não tem dica nenhuma tá beleza tá eu empaquei dica nenhuma mas eu estacionei hein galera o bonequinho não está me ajudando que assim? não tem que ver que eu não vi como é assim cara? E aí, deixa eu voltar, esse boneco é meio estranho, eu tava daí né, tá, o que Eu vou rolar aqui um pouco e a gente fica gravando dentro Garpa de água, terra Por que eu botei a carta lá cara, não sei Não sei Esse lugar tem um monte de vestidores vejados, ainda é bem que os parafusos são inoxidáveis É realmente Faço a minha mínima ideia do que eu vou fazer aqui Botei uma carta ali, não sei porque eu coloquei a carta ali Agora não me pergunte por que Eu vou perguntei Eu acho que pra onde eu vou usar a carta Vai ficar segurando a carta Eu vou botar aqui Cadê a garpa de água O que que não vai funcionar? E aí E aí Deixei de encontrar a chave, eu estou aqui Tio Beleza E aí Deixa eu criar uma carta ali E aí Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Caraca, parece que ele é bizarro. Pode, pode por aqui. Caraca. E o que agora vai ajudar a desfiar a chave? Ah, tinha a chave dentro, entendi. Vai saber alguma coisa. Tanta chave, né? Uma vassoura. Que jeito, cara? Que jeito, mano. Que jeito, cara? Que jeito, cara. Que jeito, cara. Caraca, mãe. Tá. Aqui eu já comi, né? Que jeito, beleza. Tá. A corda vai ser pra vassoura, né? Então eu vou lutar. Lá pro início. Agora só falta o cabo, né? Tá, a vassoura já foi. Tem alguma coisa aqui embaixo? Não, não. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. O que eu vou colocar aqui? Vai que é. Hum, interessante. Hum, interessante. Um... Esse aqui é um alicate. Um alicate. O que eu vou criar um alicate? Esse aqui? É realmente horrível estar errado mesmo. Não posso ir para o seu direito, né? Onde que anda? O que você está falando de que anda? Entendi. Beleza. Aqui você ainda era para aqui mesmo? Ele não era pra cá Ele não era pra cá Ele não era pra cá Isso Bizarro, hein? Mais um posto Vou deixar pra próxima Muita coisa